Esta pintura é a mais recente pintura do Museu Nacional da Arte Antiga. Foi comprada já este ano e foi comprada por estar atribuída ao Álvaro Pires de Évora. Ela tem uma história, tem um passado recente, mais ou menos ilustre. Pertenceu ao primeiro chanceler da República Federal Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, Conrad Adenauer, estava na altura atribuída a um pintor de Avignon. E é quando está na conversão dele que um dos maiores especialistas de pintura italiana desta época, o professor Frederico Tzeri, atribui a pintura ao Álvaro Pires de Évora. E isso foi mais ou menos consensual. A partir daí ninguém pôs em dúvida essa atribuição. Segundo o professor Tzeri, tratava-se de um díptico. Ou seja, esta pintura seria a aba de um díptico, do qual desconhecemos a outra parte, que podia ser um retrato ou qualquer outro tema religioso. Isto tem algum interesse porque, de qualquer forma, nos mostra que era uma pintura de devolução individual. Quero dizer, não uma pintura para estar numa igreja, numa catedral, como um grande retado ao culto público, mas uma pintura para alguém ter em casa, para alguém meditar na proximidade sobre ela. E isso é interessante porque uma das características essenciais desta pintura, que, de certa forma, exacerba uma característica que é já do Álvaro Pires, é o caráter precioso desta pintura. Nós estamos perante uma representação de um tema sagrado, da anunciação, mas estamos, ao mesmo tempo, em frente à construção de um objeto que é, em si mesmo, um objeto precioso. Um objeto onde o ouro, onde as belas cores, onde os gestos refinados, onde todo este trabalho de bater o ouro para dar diferentes superfícies e diferentes texturas, tudo isso tem o valor de um objeto. E é característico muito do estilo em que o Álvaro Pires se situa, que é o chamado gótico internacional. Nós conhecemos-o porque ele vai deixando alguns quadros assinados. sabe-se que o mais conhecido é, numa igreja de Santa Croce, ou Pé de Pisa, em Fossa Banda, onde ele assina, em letras muito grandes, Álvaro Pires de Évora, pintou em português mesmo. E depois há mais dois conjuntos, um datado de 1423 e o último, um tríptico, que hoje está em Braunschweig, na Alemanha, que, no Museu António Herzog, que está datado de 1434. E é entre estas duas datas, 1410 e 1434, estes dois últimos assinados como Álvaro Petri de Portugal, que é, aliás, o nome pelo qual ele é conhecido na historiografia italiana, deste Giorgio Vasari, que, em meados do século XVI, escreve a primeira grande coleção de vidas de biografias de pintores italianos, onde refere, na biografia do Tadeu Bartoli, o Álvaro Pires de Portugal. O Álvaro Pires de Portugal,